Galera, presta bem atenção. Começa ali, nessa garagem, e vai até lá, até a esquina. Olha isso. Nossa, meu Deus do céu. Dá só um panorama, tá lá. Cara, aqui é um verdadeiro parque de diversões para quem é amante de carro. Cara, olha isso aqui. Não, chega mais. Cara, eu tenho certeza que você não conhece esse carro, porque esse aqui é um Edson. Eu quero conhecer o dono desse acervo. E você vem comigo. Bora lá? Que acervo lindo que nós estamos presenciando. E eu quero agradecer aqui ao Dr. Rubio Fernal. Muito obrigado por ter aberto as portas do programa NetMotors aqui. E mostrar todas essas joias que temos aqui. Mas assim, eu quero perguntar para o senhor. Como começou? Quando começou? Qual foi o primeiro carro que entrou aqui dentro, doutor? Isso tudo começou há mais de 50 anos atrás. É uma coleção que vem sendo formada a todo esse tempo. Através, primeiramente, da restauração de carros que pertenciam à família. Tanto do lado da minha mãe, quanto do lado do meu pai. Então já começou ali dentro mesmo. Já começou ali dentro. E aí, logo que eu entrei na escola de engenharia, com 18 anos, eu tive a ideia de, paralelamente com o início dos estudos nos laboratórios de mecânica, etc., começar a restaurar um desses carros. Era um Ford 29 e depois nós vamos apresentá-lo a vocês. Então esse foi o primeiro carro a ser restaurado. E foi o carro que induziu esse gosto e essa paixão pelo antigo mobilismo. e que levou à formação desta coleção. Quantos carros aqui, mais ou menos? Aqui tem mais ou menos 150 carros. 150. Qual que é o carro mais raro que você... Paulo, esse carro aqui, existe cinco no Brasil ou no mundo? Qual que seria o carro mais raro daquilo? Então, há muitos exemplares nessa condição. O mais antigo é esse carro carruagem que vocês veem aqui, que é um dos primeiros veículos de quatro rodas que recebeu motorização nos Estados Unidos da América. Que já é muito raro achar esse carro. É relacionado ao ano de 1895, numa época em que aquele país nem produzia motores automotivos. O motor foi importado da França, é um motor de John Bouton, de cilindros opostos, e foi adaptado a essa pequena carruagem. Sim. Então, obviamente, é um carro muito raro. Não é raro. Aqui temos outro carro considerado raro, apesar de não ser único, é o Brassinca Uirapuru. Olha que lindo. Um grande carro esportivo, o primeiro carro produzido no Brasil que ultrapassou a velocidade de 200 km por hora. É um carro esportivo, foi um carro muito caro quando lançado. Que fantástico. E foram produzidas muito poucas unidades, das quais, obviamente, restam menos ainda. Então, também é um carro raro. Outra coisa que nós temos aqui, e que eu convido o nosso cinegrafista a focalizar, são essas picapes. Aquelas ali? A coleção de picape é uma coisa mais rara ainda. É difícil achar caminhonetes nessas condições, porque era um carro de trabalho comum. Sim, e como era um carro de trabalho, em boas condições, raríssimas. Mas até em condições de sobrevivência. Sim. Então, não é fácil, não foi fácil, ao longo de muitos anos, montar uma coleção de picapes. E eu noto que visitantes têm grande interesse, porque identificam, olha, essa aqui foi do meu avô, teve uma dessa. E aí mostra para o filho, mostra para o neto. Porque vamos imaginar que até a metade dos anos 60, o Brasil era um país rural. Sim, é. Muito mais da metade da população vivia na zona rural. A urbanização é um fenômeno posterior aos anos 70. Passando das caminhonetes, qual o carro de passeio, assim, também, que seria muito raro? Olha, deixa eu dizer a vocês uma coisa. O Brasil demorou muito a ter uma expressividade a nível mundial no seu parque automobilístico. Sim. No ano de 1950, o Brasil tinha apenas 180 mil veículos registrados. E mais uns tantos caminhões. E eu colocava muito atrás até da Argentina, um país de dimensão territorial grande, e mais um terço do Brasil. E tinha mais veículos que o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, enquanto em 1950 no Brasil haviam registrado 180 mil veículos, nos Estados Unidos da América do Norte eram 33 milhões. Então era 300 vezes mais. Então vejam que o Brasil nunca se identificou como um país que formou um grande parque automobilístico. É verdade. Então, com raríssimas exceções, carros muito importantes circularam nas ruas brasileiras. Portanto, o nosso objetivo aqui é ter alguns desses carros. Sim. Mas, sobretudo, ter carros que se identificam com a população brasileira dentro dessa ideia da preservação. Porque nós estamos nos aproximando, e a uma velocidade muito rápida, de um tempo em que a nossa forma de se transportar vai ser modificada. Nós não vamos nos transportar por mais algumas décadas como nos fazemos hoje. em veículos individuais, movidos a derivados de petróleo. Isso tudo vai mudar. Então, vai ser uma grande curiosidade para as gerações futuras, como é que era no passado. Sim. Portanto, a preservação. Como os seus tataravôs. Isso. Eu tenho carro aqui do avô, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe, etc. Conseguimos salvar isso. Portanto, preservar esses carros hoje, restaurá-los hoje, enquanto ainda temos restauradores que ainda se dispõem, tem conhecimento para o fazer. É uma maneira de preservar isso para o conhecimento das gerações futuras. Posso te fazer uma pergunta agora de curiosidade? Você falou que tem um carro aqui dentro, que era do seu avô, do pai de mãe e do pai de pai. Qual que é? Olha, nós vamos lá, vamos descer e vamos mostrar. Fica mais fácil. Ah, é? É. Ah, vamos. Então, galera, bora para lá, porque eu quero conhecer, eu quero saber tudo que o seu Rubio tem. Vamos lá, galera. Então, aqui nós estamos diante de alguns exemplares, dentro dessa ideia que são dos primeiros que passaram a formar a coleção. Esse é um Cadillac 1963, que participou da cerimônia do meu casamento. Sério mesmo? Sério. Esse é um carro que a minha mãe usou por mais de 40 anos, um Mercedes 1971. E esse é um Chevrolet 1954, que pertenceu à minha avó e ela própria dirigia. Era uma das senhoras que primeiro teve habilitação para dirigir automóvel na cidade de Belo Horizonte. Olha, que legal, hein? E agora nós vamos chegar a uma grande curiosidade. A primeira revendedora Chevrolet da cidade de Belo Horizonte, onde eu nasci, recebeu o primeiro veículo para comercializar em 1923. É um caminhãozinho Chevrolet. Você pode até ver no vidro do parabrisa um cartão de cumprimentos Feliz Ano Novo de 1923. Olha só. Da General Motors of Brazil, ainda escrito em inglês. Olha, eu vou pedir licença. Perfeitamente. Pessoal, olha isso. Eu nunca vi na minha vida um caminhãozinho. Isso aqui é história. Isso aqui é história. Olha só. Um cartão da época de Feliz Ano Novo. E olha esse caminhão. Que lindo. Impecável. Impecável. Veja o detalhe da manícola de acionamento do motor ali na madeira da capota. Calma aí, como é que é? Lá de fora. Ah, isso aqui. É a manícola. Nós colocamos aqui na frente. Claro, para dar partida no motor. Para dar partida no motor. Isso. Tem que dar aquele tranco, né? Isso. O motor de arranque era se a pessoa tinha... Cuidado para o braço. Quebrou muito o braço. É. Se a pessoa não tiver um braço bom para dar aquela... Não liga, não. E tirar o braço na hora certa. Aí hoje é aquele negocinho que pisa para o botãozinho. É, hoje é eletrônico. Hoje é tudo eletrônico. Pessoal, esse carro aqui foi o primeiro carro da coleção do seu Rubio. Me conta mais desse carro aqui. Então, esse carro foi o primeiro que eu restaurei. Como eu já me referi, eu tinha recém entrado na escola de engenharia e falei com o meu pai. Olha, vamos restaurar um desses carros aí que pertenceram à família. E esse foi o primeiro a ser restaurado. É um Ford de 1929, que é um dos carros que desbravou esse país em grande número. Já montados em São Paulo, já com várias peças fabricadas no Brasil. E que antecedeu o Fusca, que foi o carro que depois desse, foi o grande carro que percorreu todos os nossos caminhos, antes até de serem estradas. Então, eu costumo dizer que ao Ford 29 e ao Fusca, o Brasil deve à sua era rodoviária. Aqui numa volta ao tempo, essa década de 50 marcou muito os cromos, né? Sim, foi até chamado a Era dos Cromos. Ah, legal. The Cars of the Chrome Age, os anos 50. E são carros com cores muito intensas, porque hoje, por exemplo, os carros são preto, branco ou prata. Sim. Com raríssimas variações com outras cores. Naquela época, não. Era uma pluralidade de cores que cobriam todo o matiz policromático. Era muito bem trabalhado, né? Muito. Como nesse carro aqui, ó. É, e todo ano mudava completamente o modelo. Sim. Dois, três anos antes, eles já tinham o modelo pronto para dois ou três anos depois. E a cada ano mudava. Aqui você vê um Chevrolet 57, aqui você vê um Chevrolet 59. Veja a mudança. O 58 não está aqui, mas também era completamente diferente. E aqui entra aquela era das cores, o trabalho das cores. Exatamente. Ele é, por cima, ele é um branco, tem uma faixa azul claro. E outra azul escura. E um trabalho azul escuro. Isso não se vê mais. Não, não. E esse é um carro muito curioso, era um carro muito sofisticado para a época. Foi o último ano modelo do Packard, que era o Rolls Royce americano. E uma das características é que ele tem um estofamento de face dupla. As almofadas são removíveis, de tal forma que no verão você coloca a face de couro voltada para fora e no inverno coloca a face de lã voltada para fora, que fica para dentro no verão. Não sabia disso, nunca imaginei. É uma coisa bem curiosa mesmo. Era uma competição. Quem inovava mais para conquistar o mercado. Quem trazia mais novidade para conquistar o público. Exatamente. Então veja a maravilha desses carros. Ou seja, era toda uma preocupação com o design que cada uma das empresas que produziam automóveis nos Estados Unidos se dedicava. Na Europa, menos. Eram muito mais conservadores. Na Europa, passavam-se vários anos com os carros com a mesma cara. Demorava para lançar um modelo completamente novo. Mas nos Estados Unidos, ano a ano, mudava tudo. Não, eu estou aqui maravilhado. Pessoal, vocês que estão assistindo aí o programa, o que vocês estão achando da qualidade desses carros? É uma coisa fora do normal. É ou não é? Eu quero que vocês até comentem aí qual carro que chamou mais a sua atenção. Que bom que vocês estão sentindo, reconhecendo o trabalho enorme que nós mostramos aqui dos nossos restauradores. É uma equipe de pessoas que eu prezo muito, me tornei amigos de vários que hoje trabalham conosco e que são capazes de promover qualquer restauração. Seja mecânica, seja de funilaria, seja de estofamento, seja de pintura, seja de cromeação, enfim, do que for. Não, o trabalho foi excelente. Olha só. Segue esse corredor aqui, ó. Corredor todo cromado, galera. E essa é a alma de tudo isso, porque o que está por trás é exatamente o trabalho dessa pleia de profissionais que nos acompanham, a quem eu encomendo na restauração de cada carro a sua atuação. E também o carro antigo, ele é muito rico em detalhe, como eu estou vendo nesse aqui. É, esse é um exemplar que é o principal representante da época art deco na indústria automobilística. É um automobil do ano de 1936 que traz detalhes que impressionam por estarem relacionados com esse movimento art deco. Então veja essa lanterna, vejam esses detalhes aqui de ventilação. E esse carro tem um detalhe curiosíssimo. Nesse ano inaugurou-se em Nova Iorque o Chrysler Building. O Chrysler Building apresenta nas suas colunas superiores também acabamentos lá em concreto art deco. Então, esse carro homenageou esse acabamento do Chrysler Building desenhando nas soleiras das portas o mesmo movimento. E esse carro antes de ser restaurado foi táxi. Táxi que atuou durante a década de 40, de 50, num ponto na Moca em São Paulo. É mesmo? Galera da Moca, ó, eu já vi, já recebi mensagem da galera. Aqui, ó, o táxi, que era daí, ó. Como que você adquiriu esse carro? Ah, esse carro nós encontramos em estado de ferro velho, absolutamente de ferro velho. Foi uma restauração muito longa, muito difícil. Mas valia a pena por ter essa característica de ser um grande representante desse período art deco. E na próxima semana, o senhor Rubio Fernal vai nos mostrar uma ala do museu que possui somente carros exclusivos. Aqui eu convido vocês a conhecerem esse carro. É um Delayeur 1937. E esse aqui é um Studebaker, logo pelo... Essa frente muito imponente, né? Sim, esse é um Studebaker de 1950. É um projeto americano de um projetista famoso. O carro tem uma forma de uma cabine de um avião. Não perca o próximo Clássicos Net Motors. Valeu!